Outra operação que foi a do Lázaro, a famosa operação do Lázaro, que foi marcante na minha vida também. Pois é, é... Engraçado, você é policial penal e ajudou na operação. Na verdade, acho que todas... Todo mundo foi chamado, mas até polícia penal, né? Então, o Lázaro, ele era foragido do nosso sistema, por isso que a gente foi pra operação. A gente não foi de graça. Não sabia, ele era foragido do... Do sistema penitenciário da EF. Foragido que saiu de saídinha e não voltou, ou ele realmente fugiu? No CPP. O CPP é tipo um galpão. Certo. Então, ele sai pra trabalhar e volta à noite. E aí, nisso daí, ele foi e não voltou. Uma das saídas dele, ele não quis voltar. E aí, ele ficou foragido. A partir do momento que o interno não volta, ele tá foragido. E aí, já tinha sido procurado um monte de vezes, né? Investigado e tudo, mas ninguém encontrava. Aí, por isso que a gente foi à recaptura dele, porque ele era o nosso foragido. Quanto tempo que ele ficou foragido até ser encontrado? Acho que era 2016, acho que foi 2016. Ah, ele ficou uns anos... Ele foi pra outro estado, cometeu o crime em outro estado, Bahia. Na Bahia, ele cometeu muito crime. Identidade falsa. Muito crime, muitas mortes, muitos homicídios aí. Até que voltou pra cá, né? Foi. E a saga dele aqui durou quanto tempo? 20 dias. Desde... é muito tempo, né? Mas vocês não ficaram direto no apoio, né? Não, a gente revezava, tinha as equipes de plantão. Então, no total, acho que eu fiquei 8, 9 dias. Quando capturou o caso, né? É. Alívio geral? Foi um alívio, principalmente sim. Como é que foi entre os colegas, assim? É um alívio, porque é cansativo, cara. Você fica no meio do mato, sem estrutura e tudo mais. É muito cansativo. E é aquele negócio com aquela tensão. Pô, será que ele vai matar mais alguém? Ou até um colega, né? Até o colega. Porque teve, né? Ele atirou em um dos colegas da civil do Goiás. Então, ali foi uma tensão muito grande. Poxa, você não quer perder ninguém. Né? E fez a família de refém. Ninguém queria que aquela família morresse. A gente, a equipe da Penal tinha tido contato com essa família. É uma coisa muito... A gente estava com medo de acontecer mal mais alguém, né? Então, a tensão era essa. Tinha que recapturar ele o quanto antes pra evitar qualquer outro tipo de crime. Então, vocês também foram pro meio do mato pra tentar achar... Quem foi a equipe que achou que... Tem vários vídeos? Foi a Polícia Militar do Goiás. Do Goiás. Foi a equipe da PM do Goiás. Que conseguiu achar, é... Foi, na verdade, cercaram. Todas as forças cercaram o ambiente onde ele estava. Só que cada um num ponto. E aí, os mics que estavam à frente da casa mesmo. Na entrada da casa. É, mas podia ter sido esbarrado com qualquer um, né? Até com vocês ali. No dia lá do tiroteio no meio do rio, estavam todas as equipes. Eu estava lá. Ali foi uma sensação tensa. Porque você tinha até me perguntado qual foi uma sensação ali. Foi sensação tensa. Você ouve tiro de fato na sua direção, mas sem saber pra onde está indo esse tiro. É, porque era meio do mato. Onde foi aquele disparo? Você não sabe pra onde foi o disparo. Era mata alta? É, muito mato. E aí, nesse rio, era um vão assim, com uns paredões de terra, com muita mata. E você não sabe pra onde está indo o disparo. O disparo foi pra lá, pra cá. Você só abaixa. Pode ir a qualquer momento. Você não sabe pra onde você vai? E não sabe nem de onde veio, né? Aí, tanto que pegou no colega. Pegou no rosto, acho que na boca e na cabeça de raspão. E a tua família nesse tudo aí? Eu, durante a operação, não falei nada. Tu não falou que estava ajudando? Não. Fui falar, acho que no quarto, quinto dia. Deixou quieto mesmo? Eu estava no trabalho. Nem tem um noivo, nada? Não, meu noivo, ele estava acompanhando. Tanto que eu chegava em casa, exausta, ele lavava minha farda, botava minha farda pra lavar, lavava meu coturno. Porque eu só queria dormir. Eu só queria dormir. Era o momento... Eu passava, acho que umas 12, 13 horas dormindo, assim, quando eu chegava em casa. Chegou a passar a noite? Passei. Friaca? Frio. Muito frio. No primeiro dia. Eu não levei nada, porque eu achava que a gente ia ir lá no plantão e voltar. Porque foi o que tinha sido no ano passado, porque foi o que aconteceu com a equipe anterior. Aí, quando eu estava num posto de gasolina, porque a gente não tinha base de braços cruzados dentro do carro, assim, morrendo de frio. Só um casaquinho. Falei, cara, está muito frio. Peguei o colete, fiquei com o colete pra ver se o colete esquentava. E tentei dormir. E acordei no mais frio ainda, porque era 4 e meia da manhã, que era a hora mais fria. 4, 5 horas. Que tensão. Cara, o cajum... Cajum, filho da puta, né, meu? É. Aí, o povo... Ah, mas vocês comeram bem? Não, comi nada. Porque eu lembro que quando eu fui levantar, eu fui na padariazinha que tinha. Uhum. Aí, eu pedindo meu café, meu pão, não sei o quê. Aí, só bater assim, bora, 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 bora. Meu café, bora, 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 bora. Café ficou, comida ficou, fui comer 2,5 horas. Ah, eu ia ficar muito louco com isso, mas... Mas não tinha o que fazer. Acharam ele, acharam ele, mas não. Era só o burburinho, ou então, o local que ele passou e tal, eram aquelas denúncias, né? Ficava muita desconexão, né? Achou, não achou, pegou, não pegou. Ah, tinha horas que, assim, acharam ele, ele passou na fazenda tal, era aqui. Ah, acharam... E no mesmo tempo falaram que tinha uma denúncia com a fazenda X. Aí você falou, uai, dois extremos, o cara é tão biônico assim, vai pra dois lugares ao mesmo tempo. Mas tinha que cobrir os dois lugares. Aí separavam as equipes, né? O pessoal lá que tava organizando isso, acabava separando as equipes de cada força. É. O teu sentimento lá na hora era um misto, talvez, de quero pegar esse filha da puta. Ao mesmo tempo, tomara que não aconteça nada com a gente aqui. Então, no primeiro dia, eu fui na força do ódio. Porque eu tava na minha folga. E aí eu recebi a ordem de serviço mandando me apresentar. Então, assim, eu tava em casa. Eu não queria ir. Eu acho que, por mais que você vibre, você tá em casa com a sua família, você tá descansando, e de repente chega uma ordem de serviço falando, vai. Então, né, na verdade, eu não tava muito feliz no início. Depois que a gente vai pegando aquela, vai entendendo mais a operação, você abraça aquela ideia e fala, cara, a gente tem que achar esse cara. Então, na minha cabeça é, eu preciso achar esse cara, eu preciso sair viva daqui, e ninguém lesionado, e que não morra mais ninguém. Minha preocupação, meio humana, assim, de não quero que ninguém mais morra. Porque toda hora tava morrendo alguém. Então, eu não queria mais que ninguém morresse. e um misto de medo. Um misto de medo tomou, assim, junto, né, com esse negócio de quero salvar o mundo, mas o medo veio muito nesse dia do tiroteio. De muito disparo e tal. Aí eu falei, cara, eu podia ter morrido. Foi a hora que deu um choque de realidade. Eu não estou... Um videogame, por exemplo. Eu realmente podia ter morrido. Só uma coisa. Mas teve, talvez, ajuda de moradores, né? Tava falando. Teve. Ajuda de moradores pra quê? Pra capturar ou pra esconder? Pra esconder. Mas eles ajudaram por medo? Não, às vezes uns conheciam ele. A esposa dele, a mãe, a tia, tal, todo mundo ali, tava em contato com ele. Ele tinha perfil falso no Instagram. Ele acompanhava a nossa operação todinha pelo Instagram. Pelo Facebook. Sabia tudo. E quando foi conversado com elas, elas, não, a gente não tem contato com ele. Eu não sei nada. Não era. Elas tinham contato. Então, elas tavam ajudando. O fazendeiro que faleceu tem pouco tempo. Acho que ele teve um problema de saúde, alguma coisa assim. Ele ajudou ele por muito tempo. Eles eram amigos. Eles tinham trabalhado pra esse fazendeiro. Então, não tem como, não vou falar que é impossível, mas não tem como ele ter sobrevivido tantos dias na mata, na madrugada. Era muito frio. Até os policiais especializados de serrados, assim, de ficar no mato, naquele frio absurdo. Era um... Eles falavam, não tem como ele tá vivo sozinho na mata desse jeito. porque era muito, muito frio. Então, teve ajuda, assim, com certeza. Ele não ficou sem comer tanto tempo. Pela minha experiência de polícia, o familiar não vai nunca ajudar a polícia a pegar o cabuzrado. Nunca. Mãe, irmã, irmão, vai dar migué, assim, é raro. Muito, sei lá, talvez 0,01%. Mas o resto vai, a mãe vai dar migué, o pai vai dar migué, a irmã vai dar migué. Chora. No início eu ficava com raiva. No início, na verdade, no início eu meio que talvez acreditava, depois eu vi que não dava pra acreditar. Eu ficava com raiva do familiar. Hoje eu já, já sei que, que já não fico mais com raiva porque eu sei que o familiar não vai entregar. Não vai. Nunca entrega isso. E eles fazem um teatro, chora. Não, ele é um bom menino, ele sumiu, faz muito tempo que eu não encontro. Mas se vocês encontrarem, deixa eu falar com ele. Tomara que vocês encontrem. É, não vejo a hora disso acabar, pra mostrar que ele não matou ninguém. Mostrar que ele não matou ninguém, isso é boa. Ele é um bom menino.